Olá pessoal, bem-vindo de volta e hoje eu trouxe uma receitinha super fácil de fazer e uma delícia para você estar tomando um cafezinho da tarde, um chazinho, é um pão doce de trança gente, de coco que é uma delícia, mas antes se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu joinha divulgue com os amigos e também não esqueça de clicar no sininho para você estar recebendo todas as notificações vamos começar nossa receita e para nossa receita nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de açúcar 3 ovos, 1 pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, meio vidrinho de leite de coco e 3 colheres de sopa de manteiga esses aqui são os ingredientes para nosso recheio então temos 1 lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado 1 colher de sopa de maisena, 1 colher de sopa de manteiga e 1 pedrinho de leite de coco agora vamos fazer nossa receitinha, né pessoal? vamos lá em uma panela, no fogo médio, nós vamos acrescentar o leite condensado o coco o leite de coco a manteiga e a maisena agora nós vamos mexer até engrossar o nosso creme nosso recheio já começou a engrossar o importante é ficar mexendo, né? para não queimar então vamos deixar engrossar mais um pouco pessoal, o nosso creme já engrossou, como vocês podem ver, ó agora vamos desligar o fogo e vamos reservar e agora no leitificador a gente vai bater nossa massa então vamos acrescentar o leite o leite de coco os ovos a manteiga e o fermento e também o açúcar vamos deixar bater por 2 minutinhos até misturar bem os nossos ingredientes deixei bater bem tá vendo, pessoal? bem batidinho agora vamos transferir para uma travessa colocar a nossa farinha vamos ficar dando ponto nela até desgrudar da mão, tá bom? agora vamos trabalhar com as mãos, né, pessoal? amaciar o pão vamos dar nosso ponto até ela desgrudar, tá bom? sovar bastante tá vendo, pessoal? ela já está bem firme, ó ó, abri a massa para vocês verem, ó tá vendo? não está mais grudando nas mãos sovando bem ela, pessoal nós vamos cobrir com um pano limpo, né? e vamos deixar descansar por 20 minutos e já voltamos bom, pessoal deixei descansar por 20 minutos agora vamos dar continuidade a nossa receitinha, né? agora nós vamos colocar um pouquinho de farinha aqui na mesa, né? agora vamos amaciar a nossa massa, né, pessoal? vamos sovar mais um pouquinho tá vendo? ela está bem firme, ó está bem macia tá vendo, pessoal? agora nós vamos dividir a massa em três partes tá vendo? dessa forma aqui vamos abrir ela com o bolo dessa forma aqui, gente tá vendo? dá pra vocês verem, né? abri bem ela agora a gente vai colocar um pouco do recheio esse recheio a gente vai dividir em três partes também vamos espalhar assim ó, gente eu virei elas assim, ó tá vendo? pra vocês verem melhor né? fica melhor pra enrolar tá bom? então a gente vai pegar vai enrolar assim, ó tá vendo? super fácil, gente então vamos deixar aqui do lado e vamos fazer a outra super fácil, né? espalhar farinha pra não ter problema de grudar na mesa apesar que a massa tá maravilhosa, né, pessoal? agora vamos virar o contrário assim fiz as duas, tá, pessoal? já fiz duas essa aqui é a última, né? fiz as três partes dividi o recheio certinho no meio gente, essa rosca aqui fica maravilhosamente uma delícia e é bem fácil de fazer, né? agora nós vamos pegar de novo ó, vamos coisar a nossa massa nosso recheio tá vendo? ó, fiz as três as três partes aqui, ó vou deixar um pouquinho afastada assim, pessoal pra vocês verem tá vendo, ó já fiz as três partes por igual vou pegar a ponta aqui pra vocês verem direitinho ó, pega essa parte aqui coloca nessa aqui tá vendo? e nessa aqui, ó nós vamos fazer vamos trançar assim, ó e vamos fazer a nossa trança né, pessoal? vou colocar aqui tá vendo? é uma trança tá vendo, ó não sei se dá pra vir daí direitinho deixa eu pôr mais pra cima vou virar aqui pra vocês verem, ó ela vai ficar dessa forma aqui tá vendo? que bonita que ficou né? agora vamos colocar numa forma, né? untada com manteiga e farinha fazendo isso nós vamos colocar o pano novamente por cima e deixar descansar por 40 minutos bom, pessoal aqui está o nosso pão eu deixei por 40 minutos, né? descansando agora a gente vai levar ao forno tá bom? vamos lá bom, pessoal tô levando ao forno a 180 graus e aqui está o nosso pão doce já assado eu deixei por 45 minutos pessoal, olha só agora que eu tirei o nosso pão do forno nós vamos colocar a calda aqui, pessoal como vocês podem ver, ó eu tenho uma xirca de açúcar de confeiteiro e coloquei 4 colheres de sopa de água misturei bem, tá vendo? até formar essa calda aqui, ó agora nós vamos jogar por cima vamos dar uma espalhadinha com o pincel, né, pessoal? que fica mais fácil quando a nossa calda espalhando bem nós vamos dar uma polvilhada com o coco ralado a gosto, tá bom? só para dar uma decorada no nosso pão tá vendo? eu coloquei bem pouquinho só para decorar mesmo e vamos também colocar, né, pessoal para ficar bonitinho umas cerejas, tá bom? e cereja é a gosto e aqui está o nosso pão doce, pessoal olha só que bonito que ficou tá bom? a massa eu fiz um pão só mas vocês podem estar fazendo o menor da sua preferência vocês podem estar fazendo o menor se preferir, tá bom? agora vamos cortar para experimentar essa delícia, né? vamos lá gente, está bem recheado olha o coco hum, vamos experimentar, né? e agora chegou a hora boa de experimentar esse pão doce, né, pessoal? hum, vamos lá olha só, gente olha que delícia hum, que delícia está bem fofinho, pessoal gente, que delícia saboroso ficou muito bom e vale a pena fazer essa é a nossa receitinha de hoje fique com Deus e até a próxima tchau tchau